Começa as denúncias contra ele dias depois de ter encontrado as cartas da amante. Isso. Tá, mas se ele deu um tiro nela, uma espingarda, depois pegou um revólver, deu um tiro nele mesmo, onde estão as armas do crime? Um detalhe muito importante, talvez passe desapercebido para muitas pessoas. Tá, e as armas? Todas aquelas pessoas que chegaram naquele momento, as empregadas, os vizinhos, os detetives, a polícia, todo mundo, a casa ficou cheia de gente. Encheu de pessoas ali. Em momento algum, ninguém encontrou arma alguma. Bom, as armas de fato sumiram. Pode ser que os bandidos de fato tenham levado, ou pode ser que ele tenha escondido. É, mas se ele escondeu as armas, ele fez isso logo depois que ele se deu um tiro, né? Segunda versão da Mérida Pen, ele se deu um tiro e aí esconde as armas. Só que as empregadas chegam logo em seguida, depois do segundo tiro, né? Os bandidos, segundo o Marco, eles dão um tiro nele e saem na frente da casa. E as empregadas chegam logo em seguida. Então, elas não viram os bandidos chegarem. Sim. Então, o Marco teria que ter escondido as armas dentro desse período de tempo, entre depois de ele ter tomado o tiro e antes das empregadas chegarem. Só que a perícia, ela chega no dia seguinte lá, algumas horas depois do crime, e elas não encontram nenhuma arma. Ninguém nunca encontrou essas armas aí na residência. Sim. Então, cara, ou ele escondeu muito bem, ou os bandidos realmente levaram... Cavar com o braço, ia ficar difícil também. É, faz sentido. Então, bem que as armas do crime foram duas, certo? A espingarda que atingiu as costas da Mérida Penha, calibre 20, e o 38 que atingiu o Marco aqui. O 38 era do Marco, né? Que os bandidos tiraram dele na hora do assalto. E segundo ele, os bandidos levaram essas armas do crime. E de fato, a polícia nunca encontrou as armas do crime. Aí, depois que a Mérida Penha denuncia o Marco, a polícia vai até o apartamento do Marco, ele estava morando sozinho já na época, né? A polícia vai até a casa dele pra ver se encontra essas duas armas. Só que o Marco, ele tinha comprado outro revólver calibre .38 depois do assalto. E ele levou esse revólver pra esse apartamento que ele morava sozinho, então. Dia 26 de junho de 84, sem qualquer ordem legal, ordem judicial, o delegado manda dois policiais da delegacia dele até o apartamento onde o Marco Antônio já estava morando, sozinho. O delegado mandou levar você pra lá, ele disse... Não, mas calma aí, eu vou marcar um dia, eu tô saindo pra trabalhar. Aí, não, você vai com a gente. E mostrou a arma, ele assustado, é levado pra delegacia. Na delegacia, o delegado começa, ó, vem cá, tem um monte de contradições aqui, faz seu ouvido e não sei o quê. Os policiais fazem uma diligência, uma incursão no apartamento dele. A polícia confisca esse .38 que ele comprou depois dos fatos como arma que ele utilizou pra dar um tiro nele mesmo, é adicionada no processo e essa arma continua no processo do início ao fim. E lembrando, ele conseguiu um documento pericial da própria Taurus dizendo essa arma foi fabricada depois do assalto. No laudo da Taurus, tá lá, a arma numeração tal, tal, foi fabricada dia tal e enviada pra loja tal, que é a loja que ele tinha nota fiscal. Tá aqui, essa arma não é a arma do crime. Pois na pronúncia, na condenação dele, a juíza fala que essa é a arma do crime. Na hora de dar a pronúncia, a juíza, ela diz o seguinte, provavelmente, ele tem indícios aqui que ele é o autor do fato, inclusive que ele alegou que os ladrões teriam roubado, levado a arma dele. Mas isso já ficou evidenciado que não é verdadeiro, por quê? Porque a arma foi apreendida na casa, no apartamento dele no ano seguinte. Então vejam, olha que absurdo isso. Isso é um ato ilegal. Por quê? Isso é impossível porque a arma não existia, ela não tinha nem sido fabricada. É um erro, na pronúncia, a sentença, ela tinha que ter sido anulada inteira por esse motivo.